Olá amigos, aqui é o Adilson Zirad, DJ Adilson e hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha coleção de tênis vintage anos 80, anos 90 começando com o Farwhite Estrelinha Preto, olha aí que lindo Farwhite Estrelinha Preto, isso aqui é uma raridade incrível tá aqui ó, difícil de achar, tem simplesmente 30 anos Farwhite Estrelinha Preto aqui temos também o Warrior, o tênis do flecheiro o Warrior, zerado também, olha aí Made in China, olha aí todo mundo fala que esses tênis eram do Paraguai não, no Paraguai você conseguiu um preço melhor mas são tênis importados da época, né inclusive eu tenho aqui também o modelo branco olha aí, modelo branco da minha coleção DJ Adilson, Adilson Zirad, anos 80 top esse aqui todo mundo, era o sonho de todo mundo, né o Lecox Sportif, olha aí, era o sonho de todo adolescente da época tênis Lecox Sportif Columbia Heights, olha que lindo só a literasa, tem 38 anos esse tênis aqui, ó Columbia Heights, pra achar um tênis desse aqui, irmão, é difícil, hein é difícil demais, ele é muito antigo, 38 anos não se fabrica mais e é coisa linda, olha isso original de época, tá bom esse é o tênis Lecox Sportif o tênis do galinho, olha aí que lindo olha aí que show de bola Lecox Sportif aqui eu tenho nada mais, nada menos que o Faroite Estrelinha, alguns pares, né nada de exagero, olha aí que legal pra quem não sabe do tênis Faroite Estrelinha, ele saiu com a etiqueta com duas versões Grã-Muralha e Faroite, né eu tenho uma versão aqui tem uma versão aqui muito legal, inclusive esse aqui tá com a época furada ainda mas os outros estão bons, estão zerados, né eu tenho uma versão dele aqui, esse tá zeradinho, bonito, né eu tenho uma versão dele aqui, deixa eu colocar aqui, pera aí eu tenho uma versão dele com três escudos, olha aí três escudos esse é ultra mega raro raridade pura, olha aí é o Faroite Estaseira Daça, hein bala, olha nunca colocado no pé, nunca usado olha que coisa linda maravilha esse Faroite é um mega, olha aí três escudos esse é da hora muito show de bola zeradasso também na minha coleção tem aqui também na minha coleção tem aqui também o Lecheval Esportif olha aí Lecheval Esportif de couro o tênis do cavalinho olha que legal muito da hora, né isso aqui na época pra quem não conseguia comprar o Lecoque Esportif utilizava, comprava aí o Lecheval Esportif mesmo assim era caro quem não se lembra do M2000 M2000, hein de couro 42 zerado, olha aí mais um ó, etiqueta preta lá dentro ó da hora muito bonito olha aí olha esse Rebook Basquete coreano nylon com couro alto relevo olha que lindo show de bola olha isso olha isso zerado, zerado, zerado muito bonito pra quem não conheceu aí as sapatilhas Johnson Leopard sapatilhas Johnson Leopard olha que lindo isso aqui tem mais de 25 anos essa sapatilha aqui Johnson Leopard olha que da hora muito usada na época da função na minha coleção eu tenho o Rainha Monte Car um dos mais cobiçados da época deixa eu até abrir aqui pro pessoal ver melhor Rainha Monte Car olha aí show de bola Rainha Monte Car esse era o top pône MVP zerado Tailândia olha aí show de bola quem diria um tênis desse zerado mais de 30 anos zeradaço, zeradaço lindo pône MVP tem aqui na minha coleção tênis ABS lindão muito bonito show de bola olha aí tênis fabricado no Brasil exportado para todos os países e aqui é difícil ter esse tênis na minha coleção eu tenho aqui o Adidas Marathon olha aí um dos mais cobiçados zeradaço zeradaço os logotipos aqui da Adidas inteiro Adidas Marathon lindo um dos mais usados o primeiro era o azul com o vermelho né e saiu aí a versão nylon e couro azul e cinza Adidas Marathon lindo 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 aqui eu tenho o conga conga não o bamba maioral bamba maioral tem até o cheiro da época bamba maioral cara olha isso zerado quem é que não muita gente usou né pelo menos da época usou que era um tênis que estava nas condições das pessoas fora o bamba maioral tinha o bamba monobloco deixa eu abrir aqui para você poder ver melhor olha aí bamba monobloco olha que lindo aqui tem a sacolinha e tudo que antigamente o tênis não vinha na caixa era na sacolinha acredita olha aí tinha tênis que vinham nas caixas mas era bem pouco muito top 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 M2000 já mostrei o faroate Mizuno M-Line olha que coisa linda Mizuno M-Line para quem não sabe esse Mizuno aqui é o original da época né muito top muito show de bola original que era o M ainda letra M Mizuno M-Line o lecoque eu já mostrei lecoque esportivo eu já mostrei que era um dos mais cobiçados até hoje pode se dizer mosca branca pode ser um dos únicos existentes ainda tem pessoas que vão estar até dar risada como é que pode no mundo inteiro só existe acredite se quiser deve ser um dos poucos sobreviventes tem muitos anos que não fabrica mais de 20 anos né e aí olha aí lecoque esportivo que chutão olha o que chute que lindo tá aqui ó o que chute olha o que show de bola que chutão muito top o conga né pra quem não sabe o conga é um tênis também que era top pra quem não tinha muitas condições de comprar tênis na época zerado também conga e aí